Ah, volta ainda uma vez, foi só contigo que a noite de ventura eu desmaiava e só nos lábios teus eu me embebia de volúpias divinas. Volta, minha aventura, eu tenho sede desses beijos ardentes que os suspiros ofegando interrompem. Quantas noites fui ditoso contigo e quantas vezes te embalei tremendo sobre os joelhos meus. Quanto amorosa unindo a minha tua face pálida de amor e febre ardias. Oh, volta ainda uma vez, ergue-se a lua formosa como dantes e é bem noite, na minha solidão brilha de novo estrela de minha alma. Desmaio-me de amor, descoro e tremo, morno suor que banha o meu peito langue. Meu olhar se escurece e eu te procuro com os lábios sedentos. Ah, quem pudera sempre em teus amores sob teu seio perfumar seus dias, beijar a tua fronte e em teus cabelos respirar ebrioso. És a coroa de meus anos breves, és a corda de amor da íntima lira, o canto ignoto que me enleva em sonhos de saudosas ternuras. E tu és como a lua, ainda é mais bela. Quando a sombra nos vales se derrama, astro misterioso à meia-noite, te revela a minha alma. Ó, minha lira, ó, viração noturna, flores, sombras do vale, a minha amante, direi que nesta noite de desejos, de ternuras morro. Oh, meu.